Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa carta. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 que vai tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, por 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você postar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brinde, são os brindes mais top. Bora lá. Olha aí pessoal, beleza? Tô mais um dia aqui no csgo.net, mais um vídeo. Pra dizer pra vocês hoje aqui, mano, caixa Prisma 2 chegou no csgo.net. Tem uns 150 dólares aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum apoio no inventário, acho que não tem não. Beleza. E eu vou abrir esses 150 dólares da Prisma 2 que chegou aqui no csgo.net, cara. Chegou bem rápido. E já vamos abrir aqui. Vai que a gente ganha uma Glock, ou essa MagSed rara, ou essa M4. Já pensou, cara? Vamos abrir aqui e vamos ver que a gente consegue ganhar de bom aqui. Mano, P2000 é linda. Tá ótimo, pode vir pra Ternihara ainda. Não sei quantos que vale, mas... Ó, 6 dólares. A gente já começou a abrir na primeira caixa, a gente já ganha 6 dólares. Os preços dessas skins devem estar bem legais, cara. Essa... Cadê a Desert? Essa Desert é linda e barata. Essa SG é meio carinha e linda também. Acho que é uns 12 reais. 13 dólares. Nossa Senhora. Já começamos tendo 2 Profits gigantescos, guys. Tá muito boa, velho. Scar 20 Enforcer. Desert Eagle Blue Ply. 4, 1, 0, 60, 6. Tá ótimo. Vamos abrir mais 3. Já abrii 150 dólares, guys. E vamos ver quantos que a gente consegue aí... De pegar no final... Em cima de 150 dólares, né? Eu espero pegar pelo menos um item rosinha, cara. 8, 14. Beleza. Eu queria muito essa Mac 10 ou essa Gawke. A K também é legal, né? 2.000 Acid, Tomcat. Cara, essa IP 2.000 tá vindo todas as 6 dólares. Uns 40 reais? Não. 30 reais. Deve estar vindo pouco usada ou nova de fábrica. Nossa, KK. É Desert. Desert é meio barata. Não é tão barata também, né? Quase paga a caixa. Caixa barata. 2, pouquinho. Outra Darkwing. 13 dólares de novo. Tá vindo nova de fábrica, spá. Caixa quase 3, né? 2,89. É um pouquinho um cara, né? Que ele acabou de lançar. E tem muita skin top também. Tá compensando bastante a brisa caixa, guys. E... O que que veio? É sempre assim que essa alga aqui são os que mais dá prejuízo nessa caixa. Vamos mostrar aqui. Desert. Mais uma. E Forster. Mano, que linda essa Tecoteca. Eu vou comprar outra aqui pra mim, na moral, cara. Muito linda essa Tecoteca, cara. É um tipo de fade. Sei lá o que eu lembro disso daí, né? Acid, Desert, Green Pie e Darkwing. 13 dólares. 21. Tamo profitando. Caraca, desse jeito que a gente ia fazer 150 e virar 300, cara. Meu Deus do céu. Ah, o profit de novo. Veio a acid, veio a Desert e profite, se pá. 6, 1,80. God. Desert Blue e Play. 2, 1,80. 1,80. A MP5 é um pouquinho melhor agora. O brato foi mais de 3 milhões de usuários já. Que legal. 1.500 pessoas online. 10,45. 1,80. 1,80. 1,80. 1,80. 10,45. 1,80. Pegamos duas Mag-7, eu ia falar, deve ser muito difícil pegar essa Glock ou a Mag-7 Quase que veio duas Glock e veio duas Mag-7 Agora, a Glock M4, mano, deve ser muito difícil Essa M4 tá muito cara e a Glock também, cara Essa Glock tem uma Glock dessa aí que é 9 mil, cara Então a chance de pegar ela deve ser bem difícil, cara Ah, claro, tem a chance, mas é difícil A M4 ainda é mais fácil de pegar com a Glock Se bem que eu não achei essa Glock tão, tão, tão bonita Aí eu achei massa a ideia dela, né, que foi feita de uma jogadora profissional Ela também não pegava no jogo ainda, pode ser que no jogo seja muito mais bonita essa Glock E o X, esse P2000 Oh, cara, tá bom, pegamos duas skins rosa Podia ser a Zakaia e a Mac-10, mas não foi, né, fazer o quê? MP5, Enforcer Vamos dar essa daqui e abrir a última aqui em modo rápido Pay Beleza, guys De 300 dólares fizemos... não, de 150 dólares fizemos 187 Profitamos então Então é isso, guys, um aviso pra vocês Caixa Prisma 2 chegou no CSGO.net, chegou top É isso, quem quiser abrir aí, corre lá, abre ela aí Certeza que muita gente vai abrir, pode ser que acabe as skins aí Porque, como é uma caixa nova, né, não nem sempre tem disponível no market lá Então corram, abram ela aí, cara, utilizem o Amigo 34 E, mano, esses 10 pontos points, vamos abrir uma Operation Dust aqui Aí que a gente pega uma VUCA, uma Hot Rod Pode matá-lo Deixa eu pegar um Upblaze, vai Upblaze Passou ela Eita, pegando a pior arma da caixa E vamos fazer um contratinho aqui, velho, vai Só pra falar que a gente não fez Aqui, ó Contrato só de skins iguais Ó, né Tá, um contrato com 8 SCAR 20 aí de 4 dólares E veio Nossa, foi muito prejuízo isso daqui Contrato só de igual, bora lá Vai dar pra fazer mais de um só de igual, veio muita igual 19 dólares E veio 16, tá Mais um contrato só de P2000 agora Certo 42 E veio Tá, um contrato só de Mag-7 agora, vai 28 E veio 50, o Mild Fire Tá, um contrato só de SG agora 40 dólares E veio 42 Mais um Injector Contrato só de MP5 agora E veio 10 dolinhos, vai vir 40 pra gente, bora lá 10 dolinhos, tá bom Elas por elas Mais um contrato só de Eagle E veio 928 É, tá, deu ruim É, tá, deu ruim Um contrato só de Aug, vai Só de Aug e SMP5 aqui Colocar tudo isso daqui, vai Tudo que for ruim aqui, ó Aí, contrato de 40 dólares E veio pra gente 12 E, mano, pra finalizar E, mano, pra finalizar, o contratão aí Que vinha, a gente fica de 151 dólares Pode vir até 600 E finalizamos o vídeo com 71 Deu ruim, guys Ai, eu e esses meus contratos malucos, né, cara Na moral, eu não aprendo, cara É, deu ruim, guys Deu ruim, infelizmente, deu ruim É o seguinte, cara Eu realmente não aprendo, mano Eu sou muito boa de fazer esses contratos Deixa eu ver aqui, ó É, galera, chega Quem gostou do vídeo, deixa o like Se inscreva Hoje eu tô azarado fazendo contrato aqui Valeu, falou, fui Um abraço a todos Tamo junto E até